Bota a cara no beco, eu vou trocar com o Madreico A esbrilha como o sol, minha levada manual Ela quer fazer boquete, pirou no meu, vem por Max Mano não toca no tênis, não te mando pra longe Lancei o óculos da Dior, traje da Nike brilhou Relógio no pulso é ice, acumulando quero mais Ela quer dormir com o Rich, sabe sou Rich de Flex Minha levada aqui tem sauce, roubei seu relógio de novo Ela quer dry fit, ela pirou no meu Max Ela quer dry fit, ela pirou no meu Max Ela pirou no meu Max Sou viciado em cash, sou viciado em cash A bunda dela que mexe, sobe e desce não para Rebola por cima e trava, fode na onda do Black Artista do 157, sabe eu trabalho pro chefe Tamek, Tamek, Tamek Chuva de fé, sequência de balão Escria é pior, eu já deixo o fortão Busca o gelo, já enche o copão Se for lá na manga, busca o do vidrão Pior na GB, rola no Andara Fica a vontade, tá tudo em casa Traz mais caro no porte, só asa Se tu for loca, nós já te passa Quando eu te posso, foi nós já te passa Fier, fier Ela quer dry fit, ela pirou no meu Max Ela quer dry fit, ela pirou no meu Max Ela pirou no meu Max Sou viciado em cash Tamek, Tamek, Tamek Tamek, Tamek Tamek